Oi pessoal, estamos com mais um vídeo comparativo no ar, desta vez com dois smartphones, certo Renan? Exatamente, e os smartphones em questão são o LG G4 e o LG G Flex 2. E aí, quem você acha que vai ganhar este duelo? Exatamente, vamos ver já! Em nosso primeiro quesito, os dois telefones não ficam devendo em nada. Enquanto o G4 traz um processador Snapdragon 808, hexa-core de 1,8 GHz e 3 GB de RAM, o G Flex 2 traz um Snapdragon 810 octa-core de 2 GHz e 2 GB de RAM. Durante os testes, os dois aparelhos rodaram com tranquilidade todos os aplicativos, sejam eles jogos mais pesados ou trabalhando no multitarefa. Mais uma igualdade por aqui. Ambos contam com rede 4G, rede Wi-Fi no padrão AC, Bluetooth 4.1, NFC e GPS. Não ficam devendo em nada um para o outro. O LG G4 oferece 32 GB de armazenamento interno, com opção de expansão até 2 TB via microSD. Já o G Flex 2 traz duas versões, uma de 16 GB com 2 GB de memória RAM e outra de 32 GB com 3 GB de memória RAM. Vamos considerar mais um empate, já que ambos oferecem versões com 32 GB. Nesse quesito, o design do G Flex 2 é mais bonito, principalmente pela curvatura inteira de seu corpo, oferecendo melhor pegada. Já o G4 traz uma construção mais sóbria, apenas com sua traseira curva, também proporcionando melhor ergonomia. O G4 até possui capas traseiras de couro legítimo, mas o G Flex 2 leva o ponto, por ter um visual mais arrojado. O G4 traz uma tela de 5,5 polegadas, com resolução Quad HD e painel Quantum IPS, que oferece melhor brilho e cores mais vibrantes. O G Flex 2 também traz um visor de 5,5 polegadas, com resolução Full HD, mas o painel utiliza a tecnologia P-OLED, que também apresenta alto brilho e contraste de cores. Isso sem falar na curvatura da tela, que diminui a incidência de reflexos. Mas em ambos, a reprodução de conteúdo se mostrou excelente, por isso, consideraremos um empate. Vale citar que a LG customizou o Android, e ao contrário do que muita gente pensa, foi uma coisa muito boa, por dois motivos. O que nos agradou foi o fato de que essa customização tornou a vida do usuário mais fácil, deixando tudo mais organizado. E o mais importante, o desempenho não foi afetado. Os dois smartphones tiram ótimas fotos, seja com o G4 e seus 16 megapixels, ou com o G Flex 2 e seus 13 megapixels. Ambos também contam com foco automático a laser, permitindo um clique mais veloz. A vantagem da câmera do G4 é que ele permite fazer ajustes manuais, deixando o usuário livre para brincar com suas fotografias. No G Flex 2, tudo é só no automático mesmo. Além disso, a abertura da lente do G4 é de 1,8, a maior encontrada em um smartphone até o momento, o que permite maior entrada de luz. Os dois aparelhos trazem baterias com 3.000 mAh, que representam uma capacidade maior do que a média encontrada no mercado. Só que, tanto o G4 quanto o G Flex 2 possuem telas grandes e de alta resolução. Por isso, não se iluda, com o uso moderado a intenso, a autonomia dos dois aparelhos chega a, no máximo, um dia de uso. Bom, galera, então nesse comparativo não houve vencedor, René. Olha só, tivemos um empate. Exatamente, os dois foram vencedores, né? Exatamente. Porque vocês viram aí, nos itens que nós analisamos, desempenho, tela, câmera, ambos tiram boas fotos, tem alto desempenho. Entretanto, tem uma diferençazinha, né? É, exatamente. Se você aí é um fotógrafo saudosista, quer fazer umas fotos aí mais caprichadas, mexer em alguns ajustes, então você deve escolher o G4 por conta dos seus ajustes manuais. Exatamente. E se você procura por design, um telefone mais bonitão, diferente, vai aí no G Flex 2, que você não vai se arrepender. É isso aí. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Também dá para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixa lá que é bem legal. Então é isso, galera. Valeu, Renan. Valeu, Renan. Valeu, galera, pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá um pusca, dá um pusca, dá um puscapé.